Fala pessoal, olha quem tá aqui de volta, quem tá de volta, conta pra mim Eu mesmo, Juan, Couto, vendedor especialista da meucelular.com E eu tô aqui hoje pra falar um alerta muito importante pra você que fica navegando no Safari, no Google Antes de eu falar esse negócio, você não vai sair daqui e não vai sair desse vídeo Sem antes deixar aquele like, aquele comentário e se inscrever no canal Você fica ligado que eu tô de olho em você, mas a gente tá de olho aí Pessoal, seguinte, a gente vai falar hoje aqui de um assunto um pouco mais sério, tá? Que são sites que você não deve acessar no seu computador, no seu celular Por que que eu tô falando isso? Infelizmente, tem gente no mundo que coloca tipos de vírus ou tipos de conteúdos inapropriados Que no meio aí tá escondido algum espião ou até mesmo algum... Ou qualquer outro tipo de coisa aqui pra roubar os seus dados e utilizar da maneira mais incorreta do mundo Tá bom? Então assim, eu peço pra vocês ficarem ligados nessas questões, tá? Por que que a gente tá falando isso? Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas perdendo dados na internet, tendo contas hackeadas Eu conheço gente que infelizmente perdeu o Instagram através de um simples perfil de pousada no Instagram Que tava sorteando uma diária, tá? Eu não vou falar quem é essa pessoa Ah, mas enfim... Perdeu lá, perdeu o Instagram Teve que criar uma conta nova E se deu mal, entendeu? Então assim, ficou triste porque é uma situação constrangedora Por que que isso acontece? Daí a pessoa entra no seu Instagram, começa a pedir dinheiro Começa a fazer um monte de coisa E tem gente que cai nesses golpes ainda Inclusive nos próprios sites podem acontecer isso, tá bom? Pessoal, que tipo de site que são esses? Pô pessoal, tem site aí adulto com conteúdo inapropriado, né? Que vocês entenderam o que eu tô falando Que infelizmente acontece isso Por exemplo, um dos fatores de você ter o famoso vírus do calendário É ficar acessando esse tipo de site Outro fator muito importante é você não ficar clicando em qualquer link de qualquer site Que você vê por aí De alguma propaganda, de algum produto Ou algo do tipo que provavelmente você possa cair Vá em sites confiáveis Você sempre olha lá Por exemplo, você tá no seu computador na aba de cima Se o cadeadinho tá fechado Se o cadeadinho estiver fechado É que um site é seguro É uma fonte boa Mas mesmo assim, tome muito cuidado Tá bom? Então essa é uma dica muito importante que a gente dá pra vocês Então fiquem ligados, tá? Prestem atenção no que tá acontecendo E não caiam nessa E não se esqueça de deixar o like Clica no botão Fechou? Clica no botão Até a próxima Valeu! Tchau!